O Senhor esteja com todos Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Glória a vós, Senhor Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos Se a vossa justiça não for maior Que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus Vós não entrareis no reino dos céus Vós ouvisteis o que foi dito aos antigos Não matarás Quem matar será condenado pelo tribunal Eu, porém, vos digo Todo aquele que se encoleriza com seu irmão Será réu em juízo Quem disser ao seu irmão Patife Será condenado pelo tribunal Quem chamar o irmão de tolo Será condenado ao fogo do inferno Portanto Quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar E ali te lembrares que teu irmão Tem alguma coisa contra ti Deixa a tua oferta ali Sai diante do altar e vai primeiro Reconciliar-te com o teu irmão Só então Na verdade eu te digo Dali não sairás Enquanto não pagares o último centavo É palavra da salvação Glória a vós Senhor Meus irmãos e irmãs Já estamos em pleno tempo quaresmal Esse tempo que a liturgia da nossa igreja Usando palavras da escritura Sobretudo de São Paulo Sobretudo de São Paulo Póstolo Chama de tempo oportuno Tempo propício Tempo favorável Tempo favorável A uma revisão da nossa vida Nós precisamos sempre fazer Uma revisão de vida Tem umas datas Tem umas situações particulares Que pedem de nós Fazer uma revisão de vida A data do nosso aniversário O final do ano A data do aniversário De alguma situação particular Como do casal Aniversário do casamento Outras situações Uma grave enfermidade Uma perda considerável Que tenhamos sofrido Seja no aspecto material Seja afetivo Uma crise espiritual É Precisamos sempre em nossa caminhada Fazer uma revisão de vida Infelizmente Geralmente É quando acontece uma situação desfavorável Fortalecidos pela fé Nós precisamos fazer Sempre Uma revisão Que é para nós Como agora se usa muito dizer Voltarmos o foco Refocalizarmos No centro E o centro da nossa existência É Deus Por isso a conversão Ou seja O retorno Tem a ver Com a busca Da centralidade Que Deus Nosso Pai Tem a ver Em nossa existência A palavra de Deus Que Jesus nos dirige Nesta sexta-feira É quanto mais importante Dentro Da quaresma Estamos em pleno coração Do sermão da montanha São Mateus Capítulo quinto Sermão da montanha São três capítulos Em São Mateus O quinto O sexto E o sétimo Longos E são O sumo Da mensagem cristã Do ensinamento Do filho de Deus Um ensinamento Marcado Pela radicalidade Ou tudo ou nada Porque Jesus Não veio do céu Para dizer Coisas que todo mundo Já soubesse E já praticasse Só veio Dizer Coisas Que fazem Sentido Por isso O sermão da montanha É todo marcado Por esta Radicalidade Que pede Que o discípulo Que queira Seguir Jesus Tenha Um coração Novo Porque será Preciso Viver Uma vida Nova E hoje Jesus fala De alguma coisa Que está presente Na vida De todo mundo A necessidade Da reconciliação A necessidade Do perdão A necessidade De nós termos Trato Na convivência Com as pessoas E é claro De um modo particular Porque bem mais difícil Daqueles que estão Sempre em contato Com a gente Jesus Começa a passar A limpo A lei antiga A lei de Moisés Jesus Se apresenta Como o novo Moisés Por isso Revoca Várias Coisas Da lei antiga Hoje está falando Sobre O mandamento Não matarás Não matarás Aquele que matar Será condenado Pelo tribunal Mas era O matar De revólver O matar De faca O matar Digamos assim No corpo Um tiro Pei Mas Jesus Radicaliza O sentido De matar Não é só isso Que mata as pessoas As palavras Que saem De nossa boca Muitas vezes Mais lancinantes Do que Uma pancada Porque a pancada Passa A palavra Permanece Fincada Em nosso coração Em nossa alma E é Talvez Aquilo que mais Causa Dificuldade Do perdão É uma palavra Dita mal Por isso Jesus diz Que não é só Esse tipo De matar De morte Matada Digamos assim Mas Também Com as palavras Um modo De tratar Quem diz Ao seu irmão Patife Quem o chama De tolo Quem o destrata Com palavras Ofensivas Resultados Da cólera Porque a cólera Não cumpre A justiça divina Diz a bíblia Esse também Já está Condenado Já está Digno Do fogo Do inferno Por isso Jesus diz Primeiro Então se tu Vais para a igreja Se tu Vais fazer Um ofertório Vai primeiro Reconciliar-te Com o teu irmão E é tão Radical O ensinamento De Jesus Que ele nem diz Se você tem Alguma coisa Contra o seu irmão Ele diz Se o teu irmão Tiver contra ti Olhem só Muitas vezes Pode ser até Que tenham Alguma coisa Contra nós Sem razão Foi um mal Entendido Mas é assim Que Jesus Fala Buscando Pois a integridade A recuperação Do nosso coração Da nossa alma Meus irmãos e irmãs Alguém já disse Que guardar Rancores Dentro de nós Guardar Ressentimentos De qualquer Quantidade De qualquer Tipo que seja Não faz bem Nem é Para a pessoa Contra a qual Temos aquele sentimento Não faz mal Primeiramente Para eu mesmo Para nós mesmos Imaginem Que uma pessoa Falando assim Do ponto de vista Humano Quem falou isso Nem era uma pessoa Religiosa Pelo contrário Disse assim Guardar Ódio No coração Cultivar esses Ressentimentos No coração É comparado a É comparado a Dizia Você tomar veneno Para atingir uma pessoa É claro que Se nós tomamos veneno Nós não vamos atingir Ninguém mais Que não seja A gente mesmo Pode ser que o outro Esteja nem aí Para o nosso sentimento Por isso também Guardar coisas antigas Dentro de nós Não é um bom negócio Primeiramente Não é para nós Não convém É verdade Que há tantas situações Que marcam Como eu já disse A nossa história Que ficaram Fincados em nossa alma Mas Não é por aí Por isso mesmo A quaresma Também se apresenta Como Um fato Um tempo Sobrenatural Para nós Buscarmos Realizar Esse trabalho De reconciliação De purificação De cicatrização De erradicação Erradicar Significa Arrancar Pela raiz Destas coisas Ruins Dentro de nós Meus irmãos e irmãs No Brasil Todos os anos No tempo Da quaresma Nós temos A campanha Da fraternidade Há mais de 60 anos E todos os anos Nós somos Alertados Para um tipo De problema Nacional Mas dessa vez Não é só Um problema Nacional É um problema Mundial Que busca Ser compreendido A partir do nosso Espírito cristão E dentro Da quaresma Para significar Aquele lado Prático Que a quaresma Deve ter Estou falando Sobre o tema Da campanha Da fraternidade Sobre o tráfico Humano Tráfico Humano Significa A comercialização Da pessoa Claro Todo comércio Tem O fim De ganho De lucro O tráfico De pessoas É uma Atividade Criminosa Contra a dignidade Do ser humano Que rende Aos traficantes Altíssimas Somas Em dinheiro Na movimentação Das rotas Espalhadas Em todo o mundo Segundo A UNG Walk Free São 30 milhões 30 milhões De pessoas No mundo Exploradas No tráfico Humano E a ONU Estima Que o tráfico Humano Renda 32 bilhões 32 bilhões É muito dinheiro Meus irmãos e irmãs 32 bilhões De dólares Por ano Situando-o Entre os crimes Organizados Os mais rentáveis Os que dão Mais lucro A Organização Internacional Do Trabalho Informa Que são 21 milhões De vítimas No mundo Obrigadas Ao trabalho Forçado E a exploração Sexual Sendo 1 milhão E 800 mil Só Na América Latina Portanto No nosso Continente 1 milhão E 800 mil Vivem Do trabalho Escravo E da exploração Sexual Exploradores Do tráfico Escolhem Como vítimas Pessoas Adultas E jovens Abaixo De 18 anos As mulheres São o alvo Preferido 55% E os homens São 45% Das vítimas Exploradas Para abastecer O rentável mercado Criminoso Do tráfico Que leva as pessoas Para a Índia 14 milhões Para a China 3 milhões Para o Paquistão 2 milhões Para a Nigéria 705 mil Pessoas E para a Etiópia 650 mil Pessoas Os desdobramentos Do tráfico São cruéis Presas Presas aos traficantes As vítimas São exploradas Em atividades Clandestinas Que expõem Ao risco A vida Dos filhos E filhas De Deus Iludidas As pessoas Traficadas São obrigadas Ao trabalho Escravo Forçado A exploração Sexual Ao casamento Forçado Além Das vítimas Direcionadas Ao tráfico De órgãos E para A adoção Ilegal Tráfico De órgãos Significa Estraçalhar Cortar a pessoa Colocar Para congelar Transportar Dentro de isopores Para vender Os seus órgãos Para Claro Quem possa Comprar Meus irmãos Irmãs A missão Da nossa igreja É também A de ser Profética A igreja É mãe Mestra É profetisa Por isso A necessidade De contribuir Para a sociedade E para o mundo Denunciando Este tipo De crime De pecado Que clama Vingança Aos céus E nós somos Convidados A percebendo Alguma coisa Assim Cismando Alguma coisa Não muito clara A denunciar São dois telefones Que podemos usar Para denunciar Situações Assim O telefone 100 E o telefone 180 O 100 Cuida mais De coisas De crianças E o 180 Para a exploração De adultos Meus irmãos Irmãs A tempo Da quaresma Nos chama A oração A conversão E também A caridade Por isso O sentido Da campanha Da fraternidade Eu agora Vou dar um instante De silêncio Para que Alguma coisa Desta semeadura Hoje feita Da palavra de Deus Possa ficar No terreno Do nosso coração De silêncio Obrigado.